Vai, Jota. Não, no março é bom. No março é bom. Vai, Léo. Bora, Léo. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Rapaz, tá forte, hein? Foi. Foi, vai, vai. Uh! E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal da Dada Hort é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, eu vou montar aqui na piscina de casa, mano. Na última temporada da Casa do Largo. Uma rede pra jogar vôlei, mano. É isso mesmo. Mano, já vai abrindo essa bolica aqui, ó. Ela, ela não encharca essa bola aí. Legal, né? Rapaziada, comprei isso aqui. Eu paguei muito caro. Fular na G4. Mano. Quer que eu segure pra você, Ninguém? Por favor. Eu quero ver, eu não sei nem como que eu vou montar isso aqui, rapaziada. Por quê? Tem muita peça aqui dentro, tá ligado? Vamos ver, Ninguém. Vamos abrir aqui agora. Olha como é bem feito, gente. É isso, mano. Olha só isso aqui. Nossa. Olha como é lindo. Caraca. Esse brinquedo aqui eu paguei muito caro porque é muito lindo. Olha isso aqui, mano. Olha a rede do Banzui. Olha. Legal. Agora é a rede do Banzui. Típico. Mano, vamos abrir aqui. Eu não sei montar. Se eu fosse você, eu fazia a mágica. Eu não. Eu quero montar no vídeo porque isso aqui deve ser legal. Vixe Maria, parece que é piscina de cano, tá ligado? Vai comprar uma piscina, gente. Não põe uma rede, não. Vixe, Léo do céu. Pega o manual. Pega o manual. Não tem mais nada aqui dentro. Facinho, vai. Olha, já entendi. Você vai montar um cano, um cano, um cano, um cano e você vai ficar aqui e vai colocar a rede do lado. Acabou. É, viu como que eu sou esperto? Vai, isso, vai. Profissional, vai. Sim. Eu não acho que é esse aí, não. O que aconteceu ali? Ali, olha. Olha, aquele ali que vai encaixar. Aquele lá que encaixa. Aquele lá, olha. Toma. É isso. Que ele tem a bola que encaixa lá. Eee. Que respeita, pô. Eu sabia. Hã? Tem que encher de água. Ah, é. Tem que encher de água. Como se é pula. Bem na tampinha. Nossa, vários criticam, né? Só um faz. Aê. Não pode água de cloro. Não pode água de cloro. Prontinho, rapaziada. Mano, coloquei aqui a rede. Ficou muito braba. Mano, coloquei uns pesos aqui que esse negócio vai cair em toda hora. Mano, quem que vai ser o time? Vai ser dois versus dois? Eu já. Três. Três. Três versus três? Três que é muito mais cocina. Então vai. Vai fazer. Ah, meu Deus. Sai quanto, já era. Vai. 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 Vai começar o meca desafio aqui. Vai. 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 O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ele falou assim. Vamos um pouco, vai ver quem engana. O que é assim da ele? Ah, perdeu. Sai fora do Jaira. Vai. Vai. Que comece o jogo! Vamos lá! Começou a primeira partida! Isso! Perdeu, hein? Perdeu, hein? Aê! Você começa a ficar uma batalha, eu vou fazer o Gantula. O Gantula? Cinco pontos, rapaziada, a gente vai trocar de campo e dez finaliza o jogo. A equipe vencedora vai levar pra casa cinco mil reais pra dividir com a sua equipe, tá bom? Uhul! Um ponto para o time masculino. Boa, Renato, mano. Tamo junto, pai. Começou! Começou! Um! Dois pontos! Vai, Teco! Foi um ponto dentro, hein? Bora, vem um dentro! Bora, vem um dentro! Bora, bora, bora! Foi um ponto dentro ou foi um ponto fora? Foi um ponto dentro. Nossa! Nossa! Bruno, vai! Passou, Bruno! É, se sair fora da piscina é ponto fora. Aê, vem isso aqui! Vem isso aqui! Vem isso aqui! Vai, Teco! Vai, Teco, de novo! Boa, Teco! Isso! Uhul! Vai, Teco, de novo! Isso! Ah! 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 Ah, mas você fez com um monte de alface? Você desculpa ele! Ah, mas tem querer? Vai! Não, mas tem que ser! Não, mas tem que ser! Quem morreu! Lá pra um! Vai, Léo! Lança pro time! Boa! Boa! Só um láxido! Boa! 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 Malgratou! Vai! Boa! 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 Boa, Boa! 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 Boa, Teco! Pelo amor de Deus! Boa! 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 4. Olha, subiu. Fora Renato, foi fora! E agora? 5 a 5? 5 a 5? Inverte o campo. Não, isso não é pior. Vai! 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 6! Vai! Vai, vai! Vai! Nossa senhora... Foi na linha! Foi na linha! Foi na linha! Foi na linha! Vai! 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 Meu Deus! To perdido! Meu Deus! Fora! Foi fora! Foi fora! Bateu lá na linha! Foi fora! Agora a boca deles fez... Foi fora! Foi fora! Aquela hora bateu ali e eles... Ladrão? Boa noite, Marcio Choradeira! Choradeira livre! Chora! Uhul! Aqui é o Paulo, meu irmão! Uhul! Agora a gente vai fazer ponto, hein? Vai! Quer tacar? De boinha! De boinha, de boinha! Eu vou tacar no Jota então! Vai, Jota! Não, no Marcio é bom! Vai, Léo! Boa, Du! Rapaz, tá forte, hein? Foi! Uhul! Ponto dele! Mano, eu vou jogar no Larigudo do Marcio! É, mano! O Marcio não deixa os outros jogar! Vai, Du! Eu vou jogar pra você, mano! Sai daí, Marcio! Vai, Du! Boa, Du! Boa, Du! Boa, Du! Ó, oito a oito, hein? Quem será que vai ganhar esse jogo? Boa, Du! Vai até dez ou até quanto? Vai até dez! Então vai então! Boa quanto? Tá oito a oito! Deixa o seu time jogar um pouco! Tá bom! Tá oito a oito! Toca! Ó, eu vou tocar pro Du, tá bom? Tá? Vai! Então vai! Vai, time! Vai, time! Boa, time! É! Nove a oito! Nove a oito! Vai! Vai, Jota! Vai, tempo! 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 Foi ponto nove! Nove a nove! É o último agora, hein? É o último! Quem ganhar, ganhou agora! Mano, cinco reais! Vai ser o último ponto desse sigilo! Tá! Toca! Nossa! Vai, tempo! Vai, tempo! Eu sabia que ia ter isso! Caraca! O que é que era? Porra! Foi fora! 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 Não, foi fora! Se vocês quiser ganhar, se vocês quiser ganhar, de boa! Tá bom, então! Valeu! Ganhado! Não, não! Foi fora! Eu vi que foi fora! A nossa foi dentro! James é o cara mais... O único cara que pensa aqui e tem uma humildade pra escutar. Jô, você sabe que foi fora. Tudo bem, eu sei que vocês sabem, nós sabemos. Março! Samambaia! Beleza! Refaz o saque, vou deixar vocês... A humildade, ó! Mas cala pro EP aí, editor! Eles sabem... Eles sabem que caiu fora! Vai! Aqui é Briggy Brother! Aí, ó! Ganharam, eles ganharam! Calma, 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 calma! Ai meu Deus, você vai ter emoção! O 12 ou nada! 10 mil reais! Se vocês... Vocês perder, não precisa dar nada! Mas se vocês ganhar até 7, 10 mil reais pra vocês! Mentira! Não, Renato! Até 7! Até 7! 10 mil reais! Mas a gente começa com a bola! Caiu! Ai! Ó! Ai ai! Ai ai! Pô, para de ficar batendo nele! Ai ai! Vai! Vou sacar, hein! 0 a 0! Tá valendo? Não, pera aí! Não... Um pouco pela bola, ó! Começou até 7! Aí, ó! Vai! Vai! Uma 10! Vai! Ai que tal! Vai! Ai, carai... Vai! 107 hein! Leó! Vai! 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 Aêêê! 1 a 0! Vai! 1 a 0! Vai! Eu vou jogar pra você, Márcio, só duro Não, deixa duro, deixa duro e tá duro, mano Nossa, um monte de alface do caramba, não volta Peraí, repare saque se jogaram em mim Repare saque, pegaram a do meu olho Repare saque, um a zero ainda Dá um a um, três a um Dá um a um Por que três a um se expula mais? Fisca jogando água Dois a um pra nós Um a um Renato, dois a um Tava três a um, Renato Por que três a um? Ah, deixa os outros Vai, deixa os outros Isso, toma Aí, toma Aí, viu Ladrão, quem rouba sempre perde Deixa eu jogar pro Du Peraí, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu Deus Aeeee Três a dois Deixa eu pegar o ar aqui Vem tudo rápido Peraí, peraí Isso, paraí Ah Ah Você deu o corte, Renato Não Não vai por esse tipo Só vai por esse tipo Não vai por esse tipo Não, tá bom Ah, é! Nossa, duro! Aê! 4x2! 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 Mano, tá 37, né? Ganha 5 mil é alto! É um bom! Vai! Fora! 5x2! Chora! Não tá aguentando perder! Caralho, mano! A mágica é postulou pro campo, vai! Vai, mano! Agora... Agora é hard! Bora! 6x2! 6x2! Mais um ponto! Aí, ó! Prost! Roubando! Roubando! Vai! 3x2! 2x2! Ah, é! Perdeu! Ganhamos! Vocês ganharam! Boa! 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 O� o Silvio da Patrulla! Boa! 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 Uiiiil! X5! Even zeigen! Mano, vai ter muito... advertisers! Então é isso, mano! Eu vou deixar nesse videozão por aqui! Se gostou, deixa o like, mano! Eu não amei ter comprado essa redinha aqui. E agora vai X1? Coloca na câmera preta aí o X1, 3 pontos só. Vai. Ah, eu vou começar comigo então. Tá, vai, começa. Pra que isso? E foi dentro. Nossa, que parado. Foi dentro. Ele fica bravo, rapaziada. Vai. Nossa, que jogo sem graça, né? Ele fica bravo, rapaziada. Uou! 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 Uou!